De Floripa, Salvador Vou atrás do meu amor Quisera eu ter Motivos pra não te querer Mas tudo fica colorido O mundo gira mais bonito Eu vou te buscar Cruzar os sete mares Pois ficar sem você é te ver Em todos os lugares Essa morte eu não saio sem você daqui Se hoje podemos ser felizes Não temos do que fugir Essa noite eu não saio sem você Já perdemos tempo demais Assim meu mundo se desfaz Oh, de Floripa, Salvador Oh, vou atrás do meu amor Oh, de Floripa, Salvador Oh, vou atrás do meu amor Até a brisa do mar Que vem de manhã me tocar Reclamo a tua presença Na pera da areia caminhar Espero te ver passar E me tirar do chão Oh, de Floripa, Salvador Oh, vou atrás do meu amor Oh, de Floripa, Salvador Oh, vou atrás do meu amor Oh, de Floripa, Salvador De Floripa, Salvador Vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Oh, de Floripa, Salvador Obrigado.